A Sabrina está chamando, então vamos com ela. É meio-dia e nove, começa a campanha também agora de vacinar os adolescentes na região norte, lá em Joinville. E a Sabrina tem um detalhe pra gente. Uma ótima tarde de sábado, Sabrina Aguiar, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa tarde a todos. Vocês falando aí de praia, visão privilegiada. Aqui em Joinville a gente está pertinho do Rio Cachoeira. Mas não tem problema em defesa da nossa cidade, da nossa região, Santa Catarina e suas riquezas naturais. Temos os rios aqui pertinho, que também quando esquenta bastante por aqui são bem procurados. E o nosso litoral também é bem pertinho, dá pra aproveitar. Mas vamos então de informação. Agendamento de vacinação é isso mesmo. Atenção essa galera aí de 16 e 17 anos. É o primeiro grupo contemplado, portanto, de adolescentes, onde logo mais, a partir da uma da tarde, vai ser disponibilizado o agendamento para vacinação. Isso porque ontem a Prefeitura de Joinville disponibilizou 4 mil horários para adolescentes de 12 a 17 anos, mas que fazem parte daquele grupo com comorbidades, grupo prioritários. De ontem pra hoje, pela manhã, a Secretaria Municipal de Saúde observou que cerca de 900 adolescentes apenas realizaram dentro desse mundo de 4 mil possibilidades de agendamento. Por conta disso, daqui a pouquinho, então, a partir da uma da tarde, os adolescentes, e aí, de modo geral, com 16 e 17 anos, vão poder fazer o seguinte. É uma geração já conectada, o pré-cadastro já foi feito, já estava aberto, inclusive, e ainda continua. É acessar o site da Prefeitura, o joinville.sc.gov.br, a partir da uma da tarde, para garantir horários de agendamento, portanto, para os próximos dias. São horários de hoje até segunda-feira. Em dois locais, central de imunização no Centro Eventos Calhansen, e a outra central que fica no ginásio da empresa Tupi, no bairro Boa Vista. Portanto, daqui a pouquinho, galera conectada, já avisei lá em casa, a filha tem 17 anos, eu disse, ó, uma da tarde, corre lá para o computador, para o nosso celular, e bora agendar. Desanoto contigo.